Oi, gente! Aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês. E se você não curtir esse tema, não tem problema. Durante o vídeo eu deixo passando cardzinhos, é só você clicar. Você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês alguns perfumes aí que no final do dia deixam saudade. Pois é, eu fiz um vídeo recentemente pra vocês dizendo aí de alguns perfumes que fixam tanto na pele que por mais que você goste, no fim do dia você já está um pouquinho enjoado ali de tanto que eles fixam, né? E mostrei alguns que na minha pele funcionam desse jeito. E nesse vídeo teve um comentário da Bia, nossa inscrita, tá sempre participando. Um beijo, Bia. Muito obrigada pela participação aí nos comentários. E ela fez um comentário que eu achei super interessante. Falei pra ela, esse comentário vira tema, que foi exatamente esse. Sandra, eu prefiro os perfumes que no final do dia deixam saudade pra não enjoar. Então, no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês alguns perfumes que na minha pele, no final do dia deixam saudade. São perfumes que eu adoro, tem assim uma fragrância que eu gosto demais, mas que no fim do dia realmente já foram embora. Tá? Então assim, não fixam por muito tempo. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é um perfume da Mahogany, que é esse aqui, gente, ó. Sonho Mediterrâneo. Esse perfume tem uma fragrância incrível. Eu não tenho nenhum outro perfume com essa fragrância, tá? Ele é um perfume que sai cítrico, ele tem um limão siciliano, ele é bem almiscarado. Na minha pele ele fica algo entre atalcado e assabonetado. Gente, uma delícia. Ele não fica aquele cheirão de sabonete e nem aquele perfume muito atalcado. Ele fica ali entre os dois, sabe? Gente, que delícia que é esse perfume. Que cheirinho confortável. Só que não fixa muito na minha pele. Então assim, você vai passar. Quando tiver ali no meio do seu expediente, você já não vai mais sentir o perfume na pele. Pode ser que se você passar na roupa, se você passar no cabelo, você ainda sinta algo do perfume. Porque assim, os perfumes, eles costumam fixar mais nos tecidos do que na pele, né? Então pode ser que se você usar na roupa e tal, você ainda sinta. Mas assim, na pele, gente, ele canta pra subir rapidinho. É meio expediente só. Então no final do dia, você vai ficar com saudade desse cheirinho que é maravilhoso, mas que não vai fixar tanto assim. Gente, olha, fresco. Pra dias de calor, ele é perfeito. Pensa num perfume perfeito pras dias quentes. Eu acabo usando só pra dormir, tá gente? Por quê? Como ele não fixa tanto assim na minha pele, ele me traz bastante conforto. Então eu acabo usando mais pra dormir. Eu me sinto mais confortável em dias quentes, tá? Porque aí ele acaba me trazendo um frescor confortável. É maravilhoso, tá gente? Então o sonho mediterrâneo aí da Mahogany, um perfume aí que vai deixar saudade ao fim do dia, tá bom? Muito bem. O próximo é da Natura. Esse perfume, gente, é incrível. Muita gente gosta. Só que na minha pele, ele não fixa assim horrores. Então no final do dia sim, ele deixa saudade. Que é o Biografia Inspire Floral Rosado. Gente, delicado, delicioso, elegante. Pra você que gosta dos florais rosados, tá? Ele tem uma certa cremosidade na minha pele. Depois que eu passo assim, não é aquele perfume seco. Eu sinto nele uma cremosidade, sabe? Um perfume leve. Delicioso, delicioso, gente. Só que assim, a fixação na minha pele é uma fixação mediana. Então, se você... Vamos supor aí, você vai sair da sua casa pra trabalhar, tipo, sete horas da manhã e vai voltar pra casa, sei lá, seis, sete horas da noite. Com certeza ele não estará mais com você, tá? No meio do dia, ele já foi. Então assim, sim, você vai ficar com saudade dele no fim do dia. Porque a fragrância é maravilhosa, é um perfume delicado, elegante, versátil. Você consegue usar, inclusive, como assinatura olfativa. Mas é um perfume aí que não vai te acompanhar o dia todo, tá? Pelo menos na minha pele, ele não acompanha. Biografia Inspire, maravilhoso. Mas não acompanha o dia todo. Lá na Natura, gente, nós temos a Angélica. Que eu sempre falo dela e sempre deixo aqui na descrição, é o link pra o espaço dela. Se você fizer a comprinha lá no espaço dela, na hora que você for fechar o seu carrinho, você coloca o nosso cupom, Sandra Gosto, que você vai ter aí 15% de desconto nas suas comprinhas, tá? E ainda, alcançando aí 10 cupons utilizados no mês, a gente vai fazer um sorteio aí entre os compradores, tá? De mais um produto da Natura aí. Então, além do benefício do desconto, você vai ter também o sorteio. Caso não alcance, acumula pro próximo mês. E aí, assim que alcançar a quantidade de cupons, a gente faz o sorteio, tá bom? Então, tá aqui, ó. Biografia Inspire, maravilhoso. Mas vai deixar saudade aí ao fim do dia, tá bom? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é um perfume divino, gente. Ele é um perfume, assim, ai, que fragrância. Na minha pele, ele teve até um bom desempenho aí de umas 6 horas, mais ou menos, 5 horas e meia, 6 horas. Mas eu já ouvi muita gente falar que fixou menos, tá? Então, assim, não é um perfume invasivo, não é um perfume que tenha proposta de fixação, nada disso. Por isso, ele é um perfume que no fim do dia você vai sentir saudade, que é esse aqui, gente, ó. Da L'Occitane, o Flor de Carambola. Que perfume gostoso, gente, olha, delicioso. Esse é outro perfume que eu não tenho outra fragrância que me lembre muito essa daqui. Claro, nós temos propostas, né? Assim como o Sonho Mediterrâneo, que eu comentei que eu não tenho outra fragrância parecida com aquela, eu tenho proposta. Proposta parecida a gente tem. Mas fragrância que possa substituir, você não encontra. E isso acontece com alguns perfumes, né? Às vezes você tem uma fragrância que é tão parecida com a outra que você não precisa ter as duas. Aqui eu tenho perfumes com essa proposta, mas eu não tenho com essa fragrância. Então, são coisas diferentes. Esse perfume, ele é maravilhoso. Ele tem esse toque floral. Ele tem a carambola e ele tem o toque da flor da carambola. Então, ele é um perfume floral. Ele tem um toquinho levemente adocicado, mas não é doce de açúcar, de baunilha. É doce de flor, como se a flor estivesse ali com o seu néctar, com o seu dulçor ali. Muito, muito gostoso, gente. Um perfume delicado. Um perfume também que não vai incomodar ninguém, tá? Então, algumas pessoas já deixaram várias vezes nos comentários que não gostam de usar perfume muito forte, porque pode incomodar as pessoas. Principalmente para trabalhar, se você trabalha em local fechado, de repente você vai com perfume muito invasivo, as pessoas incomodam. Não é o caso desse. Mas como ele não fixa tanto tempo na pele, no fim do dia ele não estará mais com você, tá? Novamente, para você aumentar um pouquinho o tempo, talvez você borrifando nas suas roupas, no seu cabelo, você aumente um pouquinho aí o tempo de fixação na sua pele. Mas ele não tem uma fixação alta e ele também é um perfume mais delicado, tá? Essa é a proposta do perfume, tá, gente? Nós temos que entender propostas. Alguns perfumes têm a proposta de ser mais intenso, outros de serem mais leves. Esse aqui é um perfume mais leve, tá? Ele é uma colônia, tá? Essa é a proposta, ele é mais leve. Então, no fim do dia, sim, ele vai deixar saudade. A fragrância é maravilhosa, tá? Então, L'Occitane, flor de carambola aí, maravilhoso. O próximo, gente, que na minha pele também, no fim do dia, deixa uma saudade, é um perfume que eu adoro, da linha, é o que eu mais gosto, que é da Boticário, né? Da Casa Boticário, que é o Liss Sublime. Da linha Liss é o que eu mais gosto, né? Já falei algumas vezes pra vocês. Mas, na minha pele, ele fixa bem, tá? Bem assim, entre aspas. Ele fixa bem seis horas ali, seis horas e meia. Mas, assim, não é um perfume que vai fixar oito, dez horas na sua pele. Então, se você sai de manhã com esse perfume aqui pra trabalhar, no meio do dia também, ele já cantou pra subir, tá? Não é um perfume que vai fixar, pelo menos não na minha pele, tá, gente? Depende muito de pele. Ele não vai fixar o dia todo. Então, no fim do dia, sim, você vai estar ali com saudade de sentir o perfume. Algumas pessoas até levam decantezinhos e tal pra reaplicar, né? Porque o perfume vai embora. E esse aqui é assim, tá? Ele não fixa na minha pele de uma forma que vai acompanhar o expediente inteiro. Não é aquele perfume de oito horas, dez horas, não é. Ele é um perfume que vai meio expediente. Então, ali, depois da hora do almoço, provavelmente, ele já não vai estar mais na sua pele, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu gosto demais. É um perfume que você sente o DNA do Liss, aquele DNA do frutadinho, do morango. Você sente aqui, ele fica levemente atalcado na minha pele. Mas aqui existe uma cremosidade, existe o pêssego que traz uma maciez, um aveludado pra esse perfume. Ele não é aquele perfume que tem aquele peso que tem o Liss, né? Porque o Liss tem o açafrão que traz um peso pra ele. Esse aqui não tem. Esse é muito mais leve, equilibrado, redondinho. É como se você pegasse o Liss e fosse tirando os excessos, tá? E aí você encontra o Liss Sublime. Eu acho maravilhoso mesmo esse perfume, tá? Mas no fim do dia ele deixa saudade, ele não fixa o dia todo, não. Bora lá que eu vou trazer mais um da Mahogany. Esse aqui também, gente, a proposta dele é uma proposta mais leve, tá? Então não adianta você querer comprar aí um perfume com proposta leve pra que fixe na sua pele assim o dia todo. Não vai acontecer, tá? Então aqui está o Flor de Laranjeira da Mahogany. O Flor de Laranjeira. O Flor de Cerejeira da Mahogany. Gente, esse perfume, ele é delicado. Pensa num perfume delicado, é esse daqui. A Flor de Cerejeira, ela vem meio arrosadinha e você sente isso aqui, tá? Só que ele é muito leve, ele é muito delicado. Ele tem um fundo na minha pele muito... Aquelas madeiras brancas, o almisca, trazendo leveza. É aquele perfume também que você sente aquela pegada meio de banho tomado, de frescor, sabe? Aquela pessoa que acabou de sair do banho, tá limpinha. É o cheiro que esse perfume me transmite, tá? Ele é um perfume super delicado. Não é um perfume invasivo. Nada disso, gente. Mas é a proposta dele. Vou até borrifar aqui. Faz tempo que eu não uso esse perfume, gente. É a proposta dele, tá? Algumas pessoas reclamaram muito do desempenho dele. Mas, gente, que elegância. Que perfume gostoso. Se você gosta de perfume rosado, tipo Biografia Inspire, Florata Rose, Forever and Ever. Todos os perfumes que tem esse toque rosado, você vai gostar desse. Não é que são iguais, mas tem a mesma proposta, tá? Então, são perfumes diferentes, com propostas parecidas, que quem gostar de um vai gostar do outro. Esse daqui é um perfume que tem essa proposta mais leve, mais delicada. Então, não espere você conseguir, assim, um alto grau de desempenho, tá? Então, muita gente veio reclamar, ah, porque não desempenhou, porque fixou. Realmente, gente, ele fixa pouco na pele, tá? Eu falei isso na resenha. Ele fixa pouco, mas é a proposta dele, tá? Ele é uma proposta leve. Então, não vai fixar muito mesmo. Vai deixar saudade, porque o cheiro é divino. É incrível. Se você passar na roupa, no cabelo, vai aumentar um pouco o desempenho dele. Mas, na pele em si, ele vai embora um pouco mais rápido. No entanto, uma coisa interessante que acontece quando você usa esse perfume, não só esse, mas todos esses que eu trouxe aqui pra vocês, é que mesmo depois que o perfume vai embora, você não sente mais a fragrância do perfume ali na sua pele, você ainda fica com cheiro de pele limpa, tá? Você não fica com cheiro ruim na sua pele. Fica com cheiro de pele limpa. Ele mantém, parece que, uma coisa meio almiscarada ali no fundo, que deixa aquela pele com aquela sensação de pele limpa. Eu acho bem legal. Não é a fragrância em si, mas você fica com aquele cheirinho leve, bem gostosinho de pele limpa, tá? Eu gosto bastante desse perfume aqui, flor de cerejeira, mas ele é muito leve, tá? Vai deixar saudade, com certeza, no final do dia, tá bom? Então, pra vocês aí da Marrogani, flor de cerejeira. Laranjeira, laranjeira não, cerejeira. E aí, gente, o próximo que eu trago da Eudora, que é o E Golden. Esse daqui, gente, pra mim foi um pouco decepcionante no quesito fixação, por isso ele está nesse vídeo. Ele é um perfume que tem um cheiro muito bom, tá? Ele lembrou bastante, na minha opinião, a vibe do La Vie à Belle, tá? Ah, mas tem um monte de La Vie à Belle. Eles não são exatamente iguais, tá, gente? Mas pra quem gosta do estilo La Vie, vai gostar do E Golden, na minha opinião. Só que por ele estar nessa linha E da Eudora, que é uma linha de eau de parfum, que fixam muito na pele e tal, eu imaginei que esse perfume ia fixar muito, muito mesmo. Mas não, gente, ele não fixou muito bem na minha pele. Ele é um perfume que tem um cheiro muito gostoso, tá? As pessoas gostam, a marido elogia e tudo mais, porém, ele não fica por muito tempo. É um perfume que você vai usar e ele vai deixar saudade, sim, no fim do dia, porque ele não vai aguentar tanto tempo na sua pele, tá? Então, aí, se ele chegar até o meio-dia, perfeito, tá? Porque depois disso já era. Ele é muito, muito gostoso, tá? Tem aquela construção chiprada, você sente ali aquele lado atalcadinho. É um perfume muito, muito gostoso. Ele é levemente adocicado, não é aquele perfume doce, mas também não é sem açúcar totalmente, tá? No entanto, ele não fixa tanto assim. Tem resenha, tá, gente? Se vocês quiserem assistir as resenhas, estão todas disponíveis no canal. É só vocês colocarem o nome do canal, cada análise uma sentença e colocar o nome do perfume. No caso aqui, Eudora e Golden, vocês vão encontrar a resenha onde eu falo tudo sobre, inclusive, desempenho, que não foi grande, tá? Então, no final do dia, com certeza, deixará saudade. O cheirinho é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo, mas realmente não fixou muito na minha pele. Bora lá, então, que agora eu vou trazer pra vocês um perfume da Jequiti. Esse perfume, gente, é uma delicinha. O pessoal não fala muito dele, acho até que deveriam falar mais, mas ele é uma delícia, um floralzinho adocicado, delicioso, que é esse aqui, gente, ó, Anna Hickman. Gente, que delicinha que é esse perfume, tá? Ele é bem delicado, pra quem gosta de perfumes mais delicados, mas ele fixa até que bem na minha pele, tá? Em torno de umas seis horas aí, mais ou menos. Só... Ai, gente, muito gostoso. Gostoso mesmo. Ele tem... Ele é um floral que tem aquele toquinho adocicado no fundo, cremosinho e leve. Bem levezinho, tá? Pra quem gosta de perfumes mais leve. Mas ele fixa bem na minha pele, ele fica ali, sabe? As pessoas não vão sentir, porque ele não exala muito. Mas ele vai ficar fixado, você vai ficar com a pele cheirosa. No entanto, ele não vai durar ali o expediente inteiro. É só meio, meio expediente. No final do dia, você vai sentir saudade desse cheirinho, porque é um cheirinho muito gostoso, muito confortável, muito leve, muito delicado. Então, você vai querer sentir, mas infelizmente, ele já vai ter ido embora. Perfumes da Jequiti, é sempre bom lembrar que depende muito da pele. Eu já ouvi muita gente reclamando de desempenho, falando que nenhum perfume da Jequiti deu certo e tal. Na minha pele, pessoalmente, deu muito certo. Então, assim, eu tenho alguns perfumes que não combinam, que não desempenham, que não fixam. Tenho. Mas a maioria são perfumes que desempenham super bem na minha pele, fixam bem, tá? Alguns até demais pro meu gosto. Como é o caso do GK, por exemplo, que é um perfume que eu não gosto e fixa muito na minha pele. Mas, enfim, esse aqui é um perfume que fixa aí mais ou menos umas seis horas, tá? Cinco e meia, seis horas, seis horas e meia, ele fica entre esse tempo, dependendo da temperatura e tal. Mas ele fica discreto, tá? Discreto. Então, não é um perfume que vai chamar atenção. Mas ele é maravilhoso. Só que no fim do dia, você não vai sentir mais esse cheirinho, tá? Já é muito discreto. Ainda mais depois do expediente inteiro, gente. Não dá, tá? Então, no fim do dia, você vai sentir saudade desse cheirinho aqui. Mas é muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade, conheçam. Porque ele é realmente muito gostoso mesmo. Pra quem curte perfumes mais delicados, vai gostar, tá? E o último que eu trago pra vocês, porém não menos importante, eu amo esse perfume, é o VF Aqua da We Pink. Gente, esse aqui é outro perfume que fica saindo na minha pele em torno de umas seis horas. E é um perfume divino, assim. Eu sou apaixonada. Pra dias quentes, gente, ele é perfeito. Ele mistura frescor com elegância. Ele é bem almiscarado, tá? Então, você precisa gostar de perfumes almiscarados. Na minha pele, ele fica atalcado. Então, ele tem aquele toque atalcado, aquele toque almiscarado. A saída dele é cítrica, um floral fresco. Então, assim, você tem que gostar dessa proposta. Mais ou menos a mesma proposta do sonho mediterrâneo que eu trouxe primeiro. Então, assim, os cheiros, as fragrâncias são totalmente diferentes. Mas a proposta muito, muito parecida. Quem gosta de um, provavelmente vai gostar do outro. Pela proposta e não pela fragrância, tá? Esse perfume é incrível. Ele é inspirado no Versace de L'Antour Quise, né? Que é um perfume que eu não tenho na minha coleção. Infelizmente, já passei na loja e tal. Já senti. Ele é muito parecido, muito mesmo. Mas, assim, infelizmente, eu gostaria de ter o D'Lo, mas não tenho. Então, esse aqui acaba suprindo essa falta, tá? Eu adoro. Pra mim, é o melhor perfume da We Pink. Eu sou apaixonada, principalmente, pelo frescor, né? Pela versatilidade. E é um perfume que, no fim do dia, sim, ele vai deixar saudade. De novo, todos esses perfumes aqui, se você borrifar bastante na roupa e tal, talvez fique um pouco mais de tempo, porque no tecido fixa mais. Mas, na pele em si, você vai sentir saudade, com certeza, no final do dia. Você vai usar e, no fim do dia, já era, já foi. Porque, realmente, ele não fixa tanto assim, tá? Então, VF Aqua e da We Pink. Eu gosto por demais, mas não fixa o dia todo. Perfumes mais frescos, tanto os rosados ou cítricos, não tendem a fixar o dia todo, tá, gente? Quanto mais voláteis são as notas, mais eles evaporam rápido. Então, mais fresco, menos vai fixar. Não tem muito jeito. Alguns fixam mais, outros menos, mas não são tão pesados pra ficar muito tempo na pele, tá? Mas são maravilhosos. Você, com certeza, vai sentir saudade, porque o cheiro é espetacular, tá bom? Então, foram esses que eu trouxe. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixe aí nos comentários qual é o perfume que você usa aí no fim do dia e te deixa saudade. Conta aí que eu quero saber. Do mais eu agradeço a companhia de vocês até aqui e espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.